Quarentena em casa com filhos adolescentes. O que é que a gente faz com isso? Primeira coisa, nós somos os líderes. Então, vamos nós procurar manter a calma, manter a lucidez, né? E algumas coisas que eu vou te falar, talvez ajudem nesse processo. Por que isso? Principalmente porque nossos filhos se espelham na gente. Inclusive os adolescentes, por menos que isso pareça real. Eles precisam sim da gente e cabe a nós darmos esse primeiro passo, esse primeiro exemplo de lucidez, de tranquilidade. E uma coisa que vai nos ajudar muito é a gente pensar e propor pra eles também pensarem. Primeira coisa, gente, isso tudo vai passar. Não é o fim do mundo. Tem uma música que diz, né? Não é nenhum fim do mundo e se for, descanse em paz. Porque não está no nosso controle. Eu tava ouvindo quem? O Leandro Karnal. Ele tava falando, né? Não adianta você rasgar as vestimentas, sapatear, brigar, estribujar. Não tem o que a gente possa fazer. Não está no nosso controle. Essa questão, o vírus existe, está aí. Muita gente fala assim, não podia ter acontecido. Não só podia, como aconteceu. Não dá pra brigar com esse tipo de coisa, gente. Não dá pra gente parar a cachoeira de descer. Não tem perda de tempo. É melhor a gente focar no que a gente tem controle. E uma das coisas que a gente tem controle é do que a gente vai fazer com a situação instalada. Se a gente está com essa pandemia mundial e não há o que fazer contra isso, então vamos ver o que a gente vai fazer da parte que nos cabe. Não é verdade? Então, primeira coisa, manter a calma e propor isso para os nossos filhos também. Lembrar que não importa quanto tempo passe. Não importa se vai ser 15 dias, um mês, dois, três, quatro, seis meses. Não importa. O que importa é que isso vai passar. E que está na nossa mão o que nós vamos fazer durante esse período, com essa realidade que está aqui. Não adianta lutar contra ela. Para que depois, quando passar, a gente olhe para trás e a gente fala Uau! A gente conseguiu. Nós saímos mais fortes. Nós saímos mais preparados. Nós saímos fortalecidos dessa situação toda.